A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vivo bebendo, vivo sofrendo Mas eu prefiro sozinho viver Vivo sofrendo, vivo penando Por te adorar E na bebida eu vou procurando acalmar este amor Mas se algum dia por desventura me procurar O meu desprezo também beberás na taça da dor É triste o meu padecer Vivo bebendo, vivo sofrendo Mas eu prefiro sozinho viver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL